Agora eu vou trabalhar um pouco da cor da pele Eu vejo que ela está com uma cor um pouco mais magenta aqui Quer ver? Uma cor um pouco mais magenta Aqui Essa cor que eu vejo aqui na mão dela Aqui na testa eu vejo uma cor mais amarela Aqui eu já vejo um laranja Aqui está mais claro Aqui está mais bege Aqui está laranja Então eu vou tentar dar uma uniformizada nisso daqui Olha só Como que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada Então eu crio uma camada nova Eu vou trocar essa camada de normal Para matiz Vou trocar essa camada de normal para matiz E aí eu vou pegar o matiz que eu acho que é o matiz mais ideal da pele dela aqui Que eu acho que é mais para cá Esse tomzinho aqui Ou aqui talvez no nariz E aí com essa matiz eu vou pintar sobre toda a pele Para substituir a matiz de toda a pele por essa matiz Que eu considero ideal Inclusive eu vou usar uma intensidade mais alta aqui para pintar mais rápido Tem que cuidar para não pintar onde é azul Porque senão vai trocar a cor E principalmente na mão aqui Que eu acho que está mais distoante do resto E agora eu vou só Baixar a opacidade e equilibrar então E vou apagar aqui onde pegou que era azul Aqui era azul, pegou, não deveria Vou apagar Olha só a diferença Está vendo que aqui Onde estava Estava bem rosado Melhorou Aqui pegou um pouco no azul Então eu vou tirar aqui de baixo do Do queixo dela Beleza Corrigi a cor Agora O que eu vou fazer Eu vou corrigir A luz Eu vou iluminar Então eu vou fazer uma camada de luz indireta Vou pegar o pincel Na cor preto e branco Com o fluxo bem baixo Eu vou começar A fazer uns contornos Escurecer a lateral do nariz Aqui A maquiagem Sobrancelha Está vendo que aqui está um pouquinho saturado Por causa da luz Eu vou fazer um controle de saturação Aqui também Vou fazer um controle de saturação Como que eu controlo a saturação Essa camada aqui está em matiz A de cima está em luz indireta E agora eu vou criar uma no modo cor Tá Cor O cor serve para controlar a saturação Por que? Porque ele adiciona ou remove a saturação Então eu vou pegar uma cor Menos saturada Tá Vou pegar uma cor menos saturada Por exemplo Aqui Aqui E eu vou pintar sobre essa cor mais saturada Aqui Pronto Removia o excesso de saturação Aqui funciona da mesma forma Pega a cor menos saturada E pinta sobre a mais saturada Que você Controla a saturação Aqui na testa também tem um pouquinho Ó Está vendo? Olha aqui Saturado Sem saturação Assim que você corrige Beleza Agora já fiz luz Já fiz sombras Vamos trabalhar com uma de sobrepor Vocês viram que eu vou criando camadas E vou mudando o modo delas Porque cada modo serve para uma coisa diferente Pois é Dentro do Bipro eu explico o que é cada modo Como que eles funcionam Como que eles estão divididos Quando que você deve usar cada um Tá Aqui a gente está fazendo de uma maneira mais prática Ó Vamos iluminar um pouco o olho aqui Assim E eu vou pegar o preto E vou fazer o contorno do olho aqui Aí Fazer um pouco do cabelo Olha como dá para iluminar legal Lábio E dá para fazer isso no fundo também Você pode pegar um pincel grande E fazer tipo um contorno nela no fundo E fazer tipo de facível E aí E eu Marlo E aí Então E aí E aí E aí E aí